Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Roberta Menzinda. E meu nome é Diego Nunes e vocês já me conhecem. O canal é dele, né? Mas a brincadeira de hoje é o seguinte, né Roberta? Eu quero ver se vocês me conhecem. Será que a Roberta me conhece? Será que vocês realmente me conhecem? A brincadeira hoje é você me conhece. E eu preparei 10 perguntas minhas para ver se a Roberta sabe um pouco de mim. E a Roberta preparou 10 perguntas dela para saber se eu sei dela. Nós somos melhores amigos, somos best friends. BFF, só que ele não quer passar essa vergonha alheia. Não quer ver, ele quer acabar com 4, ele não quer participar. Mas então, nós somos best friends. Best friends. Tá puxando meu cabelo. Será que realmente eu conheço a Roberta ou é de best friends falsificá-la? Dá uma saber isso agora. Primeira pergunta. Robertinha, vou perguntar para você. Vai lá. Roberta, qual que é a cor da minha mochila que eu ando para baixo e para cima todos os dias? Eu sei que ela é preta e tem um aquecedor solar. Preta com vermelho e tem um aquecedor solar na frente. Preta com vermelho, será que acertou? Acerta, gente, a mochila está aqui. Só que ela não viu. E eu fechei o olho. E a Robertinha acertou essa minha mochila. Ela é precisa, né? Eu também achava que era preto com vermelho. Mas é preto com vermelho. Deixa que você é preto com vermelho. Aquecedor solar. O aquecedor solar está aqui, ó. Que não funciona. Não funciona. É trollagem. Tô trollagem. Trollou. Gê, qual o jogo de videogame que a Roberta gosta muito? Nossa, agora fudeu, galera. Qual o jogo de videogame que ela mais gosta? Mas então, qual que é o jogo? É, eu não sei falar, mas eu acho que aqui é também de Phantasy. Isso, eu vou dar um desconto porque ele não sabe falar inglês. Eu não sei, é. Final Fantasy. Ah, é. Próxima pergunta. Vamos lá, Robertinha. Qual que é um dos meus maiores sonhos hoje em dia? Hoje em dia, né? Porque... Ter a festa de aniversário? Porque são tantos sonhos, né? É que eu tenho muitos sonhos, gente. Então, se vocês sabem... Ou é ter uma festa de aniversário, é conhecer a Xuxa. Mas a gente já conhece a Xuxa. A gente conhece a Xuxa do passado. É, pra mim, é ter uma festa de aniversário. Pois é, gente. É, um dos meus maiores sonhos, é. Mas o maior sonho no momento que eu tenho vontade é ter fama que esse sonho vem há muitos anos. E esse sonho não realiza. Porque, na verdade, a vida é feita de sonhos. E eu tô cheio deles pra poder realizar. Então, a Roberta, de certa forma, ela não errou. Porque um dos meus maiores sonhos é ter uma festa de aniversário assim, ó. Dos top 10. Se você está assistindo do outro lado, você é dono no buffet. Por que você não faz essa ideia? Realiza o meu sonho. Viu, gente. Dá uma festa pra ele. Faça uma criança feliz. Nunca teve uma festa de aniversário. Próxima! Você! Diego! Qual desenho animado a Roberta gostava muito quando criança? Sailor Moon! Sou Sailor Moon e vou destruir você em nome da lua! Música Música Beta, a próxima pergunta é qual é um dos meus traumas de infância? Fala um trauma de infância meu. Eu acho que o trauma aqui tem alguma coisa relacionada à eletricidade que levou um choque. Ele levou um choque e ele não conseguia soltar e hoje ele não mexe em coisas de eletricidade. Posso levar choque? Gente, ela acertou. Aaaaaaah! Aaaaaah! Mas eu não coloco mais, gente. E as pessoas me pedem pra trocar lá, então eu não troco por causa desse trauma. Quais instrumentos musicais a Roberta toca? Quais? Não é só um não? Uai, o instrumento... D... O instrumento que eu conheço que você toca é o violão. Isso mesmo. É só o violão. Ah, então... Ah, acertei! Eu quero saber qual lugar eu tenho vontade de conhecer no mundo. Estados Unidos? Ela é Disney, gente. Ela é boa! A bela dos Estados Unidos! Se o mundo acabasse, fica a Robertinha, né? Maria com ela. As perucas, lógico. Não, a mel. Nossa, gente, a mel. Robertinha, onde eu gostaria de morar... O Rio de Janeiro. Lógico. A maior vontade de ter, se eu tivesse condições financeiras, se eu fosse rico, né? Moraria... Eu sou rica! Qual o sonho filantrófico que a Roberta tem? O que é filantrófico mesmo? Caridade. É? É. O sonho da Roberta filantrófico é pegar todos os cachorrinhos da rua e cuidar deles, entendeu? Eu tenho uma casa pra esses cachorrinhos e pra tirar eles da rua. Acertou! Acertou! Qual é o meu nome completo? Diego Aparecido Nuno Espíris. É, que nome feio. Aparecido, gente. Mas ele é Aparecido. Eu gosto de aparecer por acaso? Entrevó Neve. Sim. Precisa. Qual o pior defeito da Roberta Ormanzinha? O que você acha, né? Vamos pra lista! O pior defeito seu? Ansiosa? Não. Errei. Desorganização. Nossa! Gente, você já se vê o quarto dessa menina. Cala a boca! Roberta, quem que eu não votaria o presidente? Bolsonaro. Lógico. Jamais. Nunca. Never. Só vou falar que eu não voto Bolsonaro. Só isso. Porque os motivos, pra quem realmente entende política, sabe o que que é. Não. Tá bom. Que deu chato na família? Qual era a cor preferida da Roberta? Cor preferida da Roberta... É a rosa. João Pedro. João Pedro, quantos anos você tem? Sete. Que vestígula você escolhe? Azul, amarela ou rosa? Rosa. Rosa, João. Rosa, né, tia? Não. Não é rosa. É amarelo. Roxo. Nossa. Eles estão começando mais um De Noite com Danilo Gentili e Roberta Menzinda. Betinho, quem que eu me dou um melhor? Não, assim, não. Roberta. Como é? Eu vou saber pra quem ser idade. Eu falei. Roberta, quem que eu tenho mais afinidade com mulheres ou com homens? Com mulheres. Com mulheres. E negras. E negras, preferência. Estamos tomando um chá em inglês, gente. Porque nós... Olha a minha maior qualidade. Sua maior qualidade? E ela pensa. Caridosa? Eu não sou caridosa. Eu vejo pessoa no morro e eu não penso. Dedicada. Você é dedicada? Eu sou. Ah. Vamos falar. Por que você acha que eu não sou dedicada? Não. Eu acho que você é dedicada. Betinha, com quantos anos foi meu primeiro beijo? Nossa. Beijo de verdade. 11 anos? Ah. 12. Na verdade, o meu primeiro beijo foi com 3 anos de idade. Mas não vale. Que é esse cilhinho aí que vocês estão vendo. Na verdade, meu primeiro beijo foi com 10 anos com a minha mão. Que dó, gente. Qual a faculdade que a Roberta largou de fazer? Ela abandonou. Qual a faculdade que a Roberta abandonou? Gente, eu sabia. Marketing. Marketing. Vai marketing. Sistema de informação. Nossa, eu nem sabia nunca. Betinha, pra encerrar, qual que é o animal que eu tenho mais medo? Qual que é o bicho que eu tenho mais medo na face da terra? Eu morro de medo mesmo. Por favor. Pelo amor de Deus, galera. Sapo? Sapo. Gente, não tem bicho mais feio do que o sapo. Não, ele não é feio. Ah, não. Não, ele é lindo. Tem que respeitar. Nossa, perfeito. Mas eu não... Ah, você também não é feio. Sou lindo. É sério, gente. Eu não gosto de sapo, mas nem por isso eu vou tacar sal. Eu nunca taquei e nem vou tacar. Isso mesmo. Nossa, gente. É a mesma coisa de você jogar sal no machucado. Que é apérito. Escapulio. Que é apérito. Escapulio. Você peidou. Não, foi por outro som. Gente, desculpa. A pedra. Então é isso, pessoal. Acho que a gente se conhece bem, né? É, a gente se conheceu muito bem. É, muita coisa, né? Pode contar que a gente errou uma ou outra coisinha só. Gente, o Alex quer dúvida ter que ir embora, né, Roberta? E ter que sair da casa dele. Nós vamos gravar só mais uns três vídeos. Bem, galerinha. Nós vamos gravar só mais três vídeos aqui. Mais uns quatro. Nossa. Eu acho que alguém manda a gente embora. Da casa. Que a gente fez pós. Mas é isso aí, galera. Inscreve no canal. Tchau. 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 Tchau.